Eu estou agora em Zansenshans, uma cidade fundada em 1574, mas no ano de 1970 os holandeses decidiram trazer pra cá algumas casas que mostrassem mais da cultura holandesa, estilo arquitetônico e como se fosse realmente uma vila do século XVII e XVIII. Isso aqui, gente, ficou um lugar parecendo uma cidade cenográfica, um cenário de cinema. E a gente vê também os famosos moinhos de vento, que não são só decorativos, cada um tem uma função específica aqui nesse lugar. Dois deles cortam madeira, um faz óleo de linhaça e o outro tinta. Então você vê que cada um tem a sua função. E desde o século XV, os holandeses já tinham a preocupação de criar uma energia sustentável pro mundo. A Holanda é um país muito preocupado com a sustentabilidade, por isso que a gente vê desde aquela época já eles extraindo a energia de uma maneira mais segura e natural. É possível a gente visitar o moinho por dentro, os grandes custam 4 euros pra entrar em cada um, mas esse aqui é de graça, então vou entrar aqui, inclusive, isso aqui é um pequeno museu e mostra como o moinho funciona. Então vamos lá dentro dar uma olhada. Como eu disse, cada moinho tinha a sua função, esse aqui em específico, moia cereais. A gente vê por causa dessas grandes rodas aqui, ó, eram colocados os cereais aqui. Conforme ele girava lá em cima, essas grandes rodas giravam aqui embaixo. Existem outros, como eu falei, que cortavam madeira, então é outro tipo de máquina que ficaria aqui. As máquinas maiores, só cortando as madeiras. Tudo com a força do vento. E de Zansens Hans, eu saio agora pra mais uma cidade aqui no interior da Holanda. E eu tô chegando agora aqui na cidade de Marken pra visitar uma fábrica de tamancos. Isso aqui é a famosa tamanqueira. Os tamancos tiveram sua origem aqui na Holanda por causa da seguinte situação. Imagina que naquela época as pessoas usavam os sapatos de couro. E como eles eram muito caros pra serem fabricados, e as pessoas geralmente tinham famílias muito grandes, decidiram cortar da madeira e fazer os tamancos. Porque além de serem mais resistentes ao frio e à umidade, aqueciam mais os pés, eram muito mais econômicos pras famílias todas. Hoje em dia, basicamente, só se usam os tamancos nas agriculturas, né? Na roça, a gente pode chamar assim. Ou as mulheres mais bravas sempre têm um tamanco em casa. Eu vou ver agora como se fabrica o tamanco. A gente tá aqui com o Bart agora, não é o Bart Simpsons. Mas o Bart que trabalha com toda essa estrutura dos tamancos. Então, obrigado muito. O Bart, que deve estar aqui. Você pode mostrar pra nós como isso funciona? Sim. O processo todo? Sim, eu vou mostrar. Ok, vamos começar agora. Nós começamos com um pedaço de árvore, por exemplo. Ok, com certeza. E o árvore ainda é muito fresco, você pode sentir. É o arvore? Sim, há mais 50% água ainda no árvore. Ok. E o árvore é fresco e é mais fresco, é mais fácil de cortar. Nós primeiro colocamos a máquina para fora, aqui. É uma máquina muito inteligente. Tem um guido e aqui um pedaço de árvore com knifes. Ok. Então, a guido vai seguir o molde enquanto ele torna e a mão de árvore. E aí a mão de árvore com a copie de árvore com a árvore com a árvore. E aí a mão de árvore com a árvore com a árvore que faz a árvore. E aí, o olho do lado, é assim como um guido. Então por que a árvore com a árvore com a árvore? E aí? O olho do lado. Eu vou mostrar. É, ótimo. Então, em uma máquina, você pode fazer antes. Sim. Eu vou mostrar. Eu vou te mostrar. Então nós temos a parada agora, a esquerda e a direita. Exatamente. Mas ainda não terminamos? Não, isso é apenas o exterior. Ok. Você não tem aqui a parte? Então, a direita e a direita. A direita e a direita. A direita e a direita é 12 centímetros. Ok. A direita e a direita é 32 centímetros. E para comparar com a direita europeia, a direita é 50 centímetros. 50 centímetros. E a direita e a direita é 19 centímetros. Ok. Agora a direita para a direita. E você já pode ver que isso é o molde para a direita. Isso pode vir completamente para trás para a direita. E você vê, novamente, que uma esponha está movendo na mesma direita. Então, a direita é a direita e a direita é a direita. 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 A direita. E a direita. E a direita. E a direita. Então, a parte está terminada. Nós apenas a polícia um pouco. Mas em todos os braços, você pode sempre ver o pato da brilha. Porque quando é assim dentro, você tem mais grip. Agora, nós fazemos a última parte. Nós fazemos isso ainda com a mão. Aqui é a corte. Bart, muito obrigado. Muito obrigado. Eu realmente aprecio a sua ajuda. Ok, agora a gente já tem uma ideia de como se fabrica os famosos tamancos holandeses. Hora de experimentar o meu tamanco. Já estou com ele aqui. Uma coisa mais linda do mundo. E você sempre tem que comprar o tamanco um número, um número e meio a mais. Porque as pessoas usam aqui aquela medilã muito forte por causa do frio. Muito grossa, né? Por causa do frio. Então, sempre tem que ter esse número a mais para se sentir confortável. A sensação que eu tenho de verdade não é de muito conforto. Porque talvez não esteja acostumado. Que madeira, né gente? A gente está acostumado com um tênis mais confortável. Mas acho que ele cumpre toda a função dele que é aquecer o pé. E principalmente evitar que ele fique molhado na parte aqui, principalmente da agricultura. O Bart estava me dizendo que as pessoas no seu dia a dia usam esse rústico. Mas quando elas tinham um jantar na casa de algum amigo, principalmente ir na igreja. Eles usavam esses mais sofisticados, mais arrumados e mais elegantemente vestidos. Marquem é mais uma daquelas vilas aqui da Holanda, como a que a gente visitou agora. Que parece ter sido tirada de um filme, né? Uma vila cenográfica. Acho que toda a cidade do interior da Europa nos traz essa sensação, né? A gente sempre repete isso, mas é o que acontece por aqui, não tem como. E essa vila aqui, gente, moram somente duas mil pessoas. É uma vila muito pequena. E toda ela com essas casas de madeira, bem no estilo holandês. Hora de sair de Marquem. Vou agora em direção ao Voledã e vou de barco, porque é uma das maneiras mais agradáveis e a gente vê essa paisagem maravilhosa aqui da região. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para falar de Voledã, eu quero te dizer o seguinte Se você está gostando do vídeo, deixa sua curtida, seu comentário Compartilha depois dele com os amigos e se inscreva no canal do Louco Isso é muito importante para a gente divulgar a nossa comunidade de loucos por viagens Bem, Voledã, uma cidade com aproximadamente 20 mil habitantes Tem uma característica bem interessante porque ela ainda conserva a sua fé católica O país Holanda, a maioria do país é de origem protestante Mas aqui nessa vila eles são de fé católica romana Era uma antiga vila de pescadores Com a mudança do curso do mar, ela simplesmente mudou toda a sua economia Hoje ela vive basicamente do turismo Tanto que é um lugar extremamente agradável para você andar As casas muito bem arrumadas Vilarejo muito simpático, com muita gente na rua, muitas lojinhas É um passeio imperdível Eu acho que olhando esses três lugares que a gente viu hoje, gente É impossível você não vir visitar Se estiver hospedado aqui em Amsterdã Ou se estiver passando pela Holanda Realmente é um lugar do interior desse país maravilhoso E eu espero que você tenha gostado de toda a série aqui da Holanda Então aproveita agora e se inscreva aqui no canal Se quiser mais informações sobre a Holanda Visite o meu blog E se quiser assistir os outros vídeos aqui desse país É só clicar na playlist E eu te espero no meu próximo programa Porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir Um louco por viagens Um louco por viagens